Olá pessoal, bem-vindos a mais uma review aqui na EmobTech com o Bruno Coelho. Desta vez, e seguindo a linha de pensamento atual do mundo dos telemóveis, maior é melhor. Estamos com um novo Ascend Mate da Huawei. Este telemóvel da Huawei tem uns fabulosos 6.1 polegadas de ecrã e cá está ele. Temos aqui um telemóvel com ecrã HD, IPS, excelentes ângulos de visão, um peso muito aceitável para um telemóvel com esta dimensão. A espessura também é bastante fininha. O aspecto, apesar de ser plástico, tem um aspecto com um design que mostra a qualidade que a Huawei tem aplicado nos seus produtos ultimamente. com uma utilização de vidro completamente na parte de cima, a lembrar ainda a remanescência da colagem que a Huawei fez no seu início à Apple. Este telemóvel de 6.1 polegadas tem um aspecto, na parte traseira, um toque muito suave com a sua câmera aqui com LED, a coluna de som também na parte traseira, na parte de baixo, o microfone de cancelamento do microfone e a ficha micro USB. Na lateral, a entrada para o cartão SIM, o cartão SIM, exatamente. Do outro lado, temos os botões de volume e o botão de power. Na parte de cima, temos então, o jack para o auricular, o microfone de cancelamento do ruído e a entrada para o cartão micro SD, para a expansão da memória. Já que, mais uma vez, cumprindo com aquilo que tem sido mais ou menos norma da Huawei, este telemóvel, vem apenas com 8GB de memória interna, para armazenamento, do qual depois alguns gigantes são ocupados com o sistema operativo, que é o Android 4.1.2, com o emote UI da Huawei versão 1.5. Por isso, vamos então continuar com esta review e explorar um bocado mais do que este telemóvel da Huawei tem para nos oferecer. O Huawei Ascend Mate, como tínhamos dito, apresenta-nos o telemóvel, ou smartphone neste caso, com o maior ecrã do mundo para já, até à saída de outros concorrentes, como por exemplo, o Xperia Z Ultra, que trará um ecrã maior e provavelmente ainda outros concorrentes que irão aparecer agora no mercado dos telemóveis Android. Mas, neste caso, o Huawei Ascend Mate traz-nos o ecrã de 6.1 polegadas, como tínhamos referido. Este Huawei também vem equipado com um ecrã com um processador quad-core, neste caso de proteção própria da Huawei, e uma bateria de 4.050 mAh para conseguir aguentar pelo menos um dia inteiro de utilização. Esta Huawei também traz-nos o i da Huawei, que também tem características, e acho que será uma das mais velhas guias deste telemóvel, características únicas a nível do design do sistema operativo, ou da skin que eles usam. Uma das coisas fantásticas que a Huawei trabalhou e tem trabalhado nos últimos telemóveis é a capacidade de inserção dos temas sobre este skin. A Huawei neste telemóvel disponibiliza bastantes temas que nós podemos aplicar e estes temas são bastante interessantes pelo facto de quando o ativarmos ele muda todo o layout, inclusivamente o próprio lock screen do telemóvel também é alterado. Como vamos poder ver, por exemplo, neste caso, estamos com este tema, em que tem este aspecto e o lock funciona desta maneira. Podemos o bloquear para onde quisermos. Vamos ativar um outro lock screen, por exemplo este tema. Vamos aplicar este tema em que vamos reparar que todos os ícones vão mudar e também o lock screen do próprio telemóvel. Isto é bastante interessante pelo facto de que, como podem ver, os ícones todos mudaram, a própria maneira dos ícones aparecerem redondos e tudo mais, mas mais interessante que isto é o lock screen. O lock screen, como podem ver, é completamente diferente. Ou seja, já não temos aquela rodinha para fazer o drag para as aplicações, temos sim um efeito de lock screen bastante diferente. E as próprias coisas do tema também foram alteradas. Sem dúvida isto dá para que cada um possa configurar o telemóvel para estar adaptado à maneira como nos estamos a sentir no dia, por exemplo. Ou então para completar melhor a personalidade de cada um. E isto, sem dúvida, é uma majoria. Em relação ao funcionamento do telemóvel em si, como já dissemos, temos o Android 4.1, Jelly Bean e depois com o i por cima. Isto tem algumas características únicas em relação a outros telemóveis e outros skins. O que acontece, por exemplo, uma das coisas que a Huawei não usa é o app draw. Ou seja, não temos local nenhum onde tínhamos as nossas aplicações todas, que fizemos download e que possamos ir lá escolher aquela que queremos pôr no desktop, nas nossas páginas. Por isso, sempre que fazemos download em uma aplicação, ela é automaticamente colocada num dos ecrãs disponíveis. Podemos criar os grupos que desta forma um bocadinho diferente do normal. As pastas são bastante atrativas, já que funcionam um bocadinho mais ao género do iOS. E temos lá as nossas aplicações todas que quisermos agrupar. De resto, tirando esse pormenor, o nosso aspecto, temos, por exemplo, a barra de notificações. Temos aqui a barra de atalhos rápidos, as nossas notificações. Temos acesso a limpar todas as notificações, temos acesso às configurações diretamente. E depois aqui nas configurações, temos isto também organizado de uma forma bastante à Google, à Android, mas com alguns toques muito próprios da Huawei. Bem, aqui não vamos falar muito sobre isto, tirando que coisas específicas que o Ascend Mate nos traz. Traz-nos, por exemplo, um recurso que é chamado o QuickPileControl, que nos permite fazer uma gestão inteligente da bateria e dizermos para que é que nós queremos utilizar. E se for um modo inteligente para poder aumentar o tempo de bateria e podemos depois escolher cada um dos modos existentes e mesmo assim podemos depois ainda vir e ligar ou desligar alguns parâmetros para melhorarmos a performance da nossa bateria no caso de termos essa necessidade. De resto, este telemóvel o faço acompanhado com o Bluetooth 4.0, o que quer dizer que funcionará com os últimos dispositivos dentro desta tecnologia. Também tem algumas características únicas deste telemóvel como sendo o modo de luvas, já que este ecrã tem uma tecnologia que é o chamado Magic Touch. E este Magic Touch permite também a utilização de luvas enquanto estamos a operar com o telemóvel, permitindo um toque muito mais apurado sobre o ecrã. De resto, este telemóvel, o que sentimos no trabalho com ele é que tem uma resposta muito boa a nível de funcionamento, como podem ver. É um quad-core, obviamente não é um quad-core, não estamos a falar aqui de um processador da Qualcomm, nem nada disso, é um processador produzido pela própria Huawei, mas que mostra ter boas prestações na utilização do dia-a-dia e como tal não fica em nada atrás da concorrência naquilo que é a utilização real do telemóvel. Também podemos confirmar que o som deste telemóvel é bastante bom, já que usa uma tecnologia que é o Dobby Digital, que permite uma melhoria da qualidade de som. A aplicação de música é bastante interessante, podemos ver ali o sim do Dobby Digital, vamos aumentar o som para vocês terem um bocado a noção do som deste. Como podem ver, o som é bastante bom, apesar de só termos esta saída de som aqui traseira, a utilização do Dobby Digital neste telemóvel faz com que o som tenha uma boa profundidade e a audição do mesmo seja bastante agradável. Por isso, este é o telemóvel da Huawei, o Huawei Ascend Mate, um grande telemóvel para quem necessita de muita área de utilização, de espaço para a utilização de aplicações e que gosta de um bom ecrã, com um telemóvel com um peso bastante aceitável, considerando que tem uma bateria de 4.050 mAh, com um aspecto muito profissional, com um aspecto muito profissional, ainda que faça a utilização dos plásticos, o aspecto é bastante agradável no toque e coloca-se bem na mão. Por isso, aqui fica este telemóvel, vejam o resto da review que irá acompanhar este vídeo no nosso site e até à próxima review em que nos encontraremos aqui na ImogTech. Obrigado. ImogTech ImogTech